Rádio Web, região E Santa Maria, pessoal, olha só, estamos aqui com o Rafael, com o nosso amigo Rafael, demos um almoço pra ele, agora ele vai comer, ganhou um jupicinho, estamos junto com o baixinho, o zezinho, e vamos agora esperar a assistência social, tá chegando aí pra auxiliar ele. A gente tá aí nessa luta, e graças a Deus vai ter um desfecho final bonito, legal, só estamos esperando a assistência social chegar aqui na faixa de Rosário, na primeira ponte. E, zezinho, quer falar mais um pouquinho aí? Fala, zezinho. Não, antes de mais nada, Leandro, eu acho que as coisas realmente vão acontecer conforme a gente imaginava, tirar o rapaz aí do lugar bastante preocupante pra todo mundo, eu sei que conversamos com ele, está feliz já, ele quer ajuda, como ele falou anteriormente, o pessoal vai vir fazer um acolhimento pra ele aí, e com certeza absoluta, que o rapaz, assim, merece um pouco de dignidade aí, e estamos felizes por isso. Ele mais ainda, porque ele vai ter um lugar pra poder se alimentar, um lugar pra fazer os documentos dele, e, se Deus quiser, logo, logo ele voltar a conviver na sociedade. Ele tem condição pra isso aí, depende também, logicamente, dele, né? Então a gente procura fazer a nossa parte, e, graças a Deus, o desfecho vai ser com êxito total pra todo mundo aí. Valeu, zezinho, obrigado. Rafael, vai dar tudo certo, cara, Deus tá do teu lado. Ah, tomara. Tomara não, vai acontecer. Eu já tomo um emprego, né, também. Sim, Rafael, olha só. Eu tô... São nove. E... O documento que eu vou fazer já. Sim, a assistência social vai ter encaminhar, papelada, vai te auxiliar, e, cara, tu merece dignidade. Ter um ser humano que nem eu, que nem ele... Eu até me emociono falar com vocês. Não precisa se emocionar, cara. Porque... A gente vai ter tirado essa. Mas vai depender de ti. Vai depender de ti. Rafael, tu tem que ter força. Rádio Web, região Oeste de Santa Maria. É, fazer o bem. O que nós queremos fazer? Eu agradeço pra todos vocês. Cara, assim, eu tô muito feliz que vai ter um desfecho legal e a gente tá aqui pra te ajudar, cara. Tu merece dignidade, ter um ser humano, tu não merece viver do jeito que tá vivendo. Mas depende de ti... Sim, eu tenho a saúde e tudo. Exato. Depende de ti, cara, agora ser acolhido e aceitar acolhimento. Porque a assistência tá chegando aí. Nós vamos registrar esse momento feliz. E tamo junto, mano. Tamo junto. Não pode viver isso. Isso é o que eu queria ouvir. Nós tamo junto. Tamo junto, sim. Vamos te acolher. Os vereadores... Pouco parecido por nós. É. Porque muito... Simplesmente fecha os olhos. Vê você na situação e não ajuda. E eu, Leandro Marques, o Zezinho... Estamos aqui pra te ajudar. Porque tu merece dignidade, cara. O que eu quero botar na cabeça dos administradores da cidade é que vocês merecem dignidade. Merecem ser vistos. E nós tamo aqui pra isso. Nós vamos te ajudar. Tá, meu? Tá chegando assistência aí, pessoal. Tá chegando assistência aí pra nós ajudar esse rapaz. Depois a gente volta com outro vídeo aí mostrando pra vocês o desfecho final. Tchau. Tchau.